Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus eu tenho boas notícias pra vocês, informativo urgente aqui de primeira mão, tá? Mas antes eu já quero aqui deixar claro sobre o consignado, alguns erros e bugs que está acontecendo com você. Hoje é um feriado, então esse é o motivo que talvez você não esteja conseguindo aí solicitar o seu empréstimo. Eu vou deixar um vídeo aqui no finalzinho onde você vai assistir e acompanhar o que está acontecendo. Isso também pode acontecer e levar também pra que no próximo dia útil já tenha também algum erro, porque não vai ter a atualização precisa. Também é o que eu quero deixar pra todos vocês, a antecipação pra que tenha um calendário do NIS 2, que iria cair no dia 13 e foi antecipado aí o benefício do Auxílio Brasil, assim também como os outros benefícios que acompanham o Auxílio Brasil. Então fica essa super notícia aí pra todos vocês, tá bem? Bem, agora o calendário vai seguir o fluxo normal, infelizmente pra quem tem o NIS 3 em diante, vai seguir normalmente. Mas hoje foi algo extra, então tá tendo aí essa antecipação do calendário NIS 2, tá? Então um forte abraço, eu espero ter te ajudado, fica ligado que mais novidade a gente vem trazer pra vocês em primeira mão. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu! Tchau! Tchau!